E aí, tudo bem? Aqui o VTuber traga pra vocês um novo jogo aí, esse jogo aqui já tem pra PC, já é muito famoso e resolvi trazer pra vocês porque tá muito interessante a versão mobile, tá? E pelo que eu tava vendo aqui, já começa com bastante animações, tá? Lembra muito Minions, então aí quem é fã aí de jogos da Disney ou Minions vai gostar do estilo aqui do jogo, o jeito que ficou o jogo, né? Mas eu vou cortar o vídeo pra vocês aqui, começar logo a gameplay porque é o que interessa, já curta o vídeo aí desde o começo, assista o vídeo até o final pra tá apoiando o canal, compartilha nos grupos aí pra gente tá aumentando os inscritos também, isso é muito importante pro canal e é um incentivo muito importante também pra mim tá trazendo mais jogos como este. Esse jogo aqui eu havia procurado ano passado, não achei, agora ele lançou pra celular oficialmente, tá? Acredito que tá na Play Store, vou deixar o download pra vocês na descrição, mas por favor, peço pra vocês o apoio que assistam o vídeo até o final, isso é muito importante, tá? A gente precisa aí de tempo assistidos, então quanto mais tempo vocês ficarem no vídeo, melhor pra mim e pro canal também. Pelo que eu tô vendo aqui, gente, é igual, cara, do PC, não tem muita diferença, lógico que eles tiveram que fazer uma adaptação aí porque pra rodar pra celular, né? Pra ser possível isso, teria que ser algo mais adaptado, mas ficou uma boa adaptação, achei sim muito parecido com o do celular. A única diferença que eu achei sim no direcional aqui do jogo, achei meio ruim, ele é meio ruim de controlar, mas como é no comecinho, acho que vocês não vão passar tanta dificuldade assim, tá? É mais no comecinho mesmo, quando vocês estão criando um personagem, entendendo a historinha desde o começo, porque depois vai melhorar bastante a gameplay. Tem bastante luadinho também, reparei isso, mas assim, se você tiver paciência, vocês vão jogar bem tranquilo aí com a internet, acredito, com a internet, obviamente tem que estar online. Aqui no começo, vocês vão ter que usar o que você tem, ele tem uma espécie de energia e de DNA pra você estar usando aí essas pecinhas aí. Então, por exemplo, aqui eu vou usar um espinho, que é uma espécie de proteção que ele tem, mas pode ver que tem o olhinho, tem a boca, tem o rabo, então é basicamente isso que você pode mudar, tanto o formato, o tamanho, quanto a quantidade e também quanto o lugar que vai ficar, tá? Então vocês conseguem mexer bastante isso, ó, mexer na articulação dele, deixar mais magrinho, mais gordinho. Então tem tudo isso aí que vocês podem mexer aí no jogo, tá? Não é difícil de controlar isso daí. No começo tem um tutorialzinho, vocês vão aprender a mexer. E depois que estiver tudo feitinho, tudo bonitinho, o jeito que vocês querem, é só apertar ali o salvar, que tá em amarelo. Inclusive, dá pra dar também a parte da cor também do monstro, tá? Do monstro aí, pode mudar a cor dele se vocês quiserem. Então vai ser possível tudo isso aí, gente. E depois vocês vão acabar evoluindo ele mais pra frente, que ele vai acabar virando um, praticamente um, sei lá, um soldado, vamos dizer assim. Então é um jogo que sente sobrevivência, de evolução, que vocês vão jogar aí no seu celular. É bem legal, tá? Fica bem interessante. Eu lembro que eu já joguei há muitos anos atrás um negócio parecido com isso daqui, mas não era bem assim, tá? Não evoluía tanto assim. Esse aqui é mais próximo ao original que tem pra computador, que foi feito para celular. É, loadinho de novo. Ele tem um modo história bem interessante, tá? Então quem gosta de história vai conseguir jogar ele tranquilamente, porque tá em português. Então vocês vão conseguir entender tudo, a historinha, as conversas. Tem alguns diálogos que vocês não vão conseguir ler, porque é muito rápido. Passa muito rápido o texto, vocês não vão conseguir ler. Então tem alguns que vocês conseguem olhar e ler bem tranquilamente. Tem uns que são muito rápidos, não dá pra ler o texto. Vocês podem ver aí que, tipo, no começo, tem uns monstros que são maiores que você. Então são mais difíceis de pegar, porque eles vão, olha, eu vou tentar se virar e se defender contra você. Então no começo é bem difícil pegar esses, tá? A não ser que vocês coloquem aí uma espécie de defesa, né? Que você pode estar colocando nesse personagem que você criou. A minha defesa ali seria aqueles espinhos que tem na ponta, tá? Atrás, mas você pode colocar também uns que são caindo no meio do caminho. Então dependendo do monstro que você atacar e pegar de frente, você consegue algumas partes dele, por exemplo, choque, essas coisas, sabe? E você pode colocar no seu monstro aí, bem próximo à boca ou atrás também, como se fosse uma defesa. Quem chegar por trás vai ganhar um choque. Então tem isso também, vocês conseguem fazer essa evolução. Você tem que ficar por dentro, é tentando procurar os monstros, tá? Entendeu? Esse aqui tem, ó, tem um guinho vermelho, tem um lá que é mais azul. Então lá em cima deve ter uns de choque. Esse aqui grandão mesmo, ele tá soltando veneno atrás. Então, se você conseguir, tipo, derrubar ele, com certeza você pegar o ataque dele, né? A defesa dele, que é o veneno. Então é um pouco difícil no começo, inclusive ele tem uma espécie de dica que você tem que fazer. Por exemplo, devolve 35 pedaços. Então você tem que tentar pegar esses 35 pedaços pra ele evoluir pra próxima evolução, aumentar de tamanho. E assim vai. Então vocês vão seguindo essas dicas aí, que vocês vão conseguir chegar mais longe, mais rápido possível. Aqui no começo é só isso mesmo, ó. Tá vendo, ó, quando esse grandão dá um ataque forte, quase foi a metade da minha vida. Então, se a gente ficar longe deles. Ó, esse daí é mais pequenininho, nem se consegue se tiver sorte, entendeu? Ó, o grandão ali. Ó, tá vendo esse pequenininho, esse mais médio, ele é maior que eu. Você chega por trás, ó. Você consegue pegar. Agora você pegou a barbatana dele. Tá vendo? Que ele chama, na verdade, outro nome, né? Barbatana. É um outro nome que tá escrito ali. Ó, tá vendo aquela ali que parece uma kriptonita? Tem que pegar aquele ali, ó. Vamos ver se eu consigo pegar. Deixa eu ver, ó. Tô vindo por trás. Ó lá. É uma parte. Peguei outra parte aí do rabo. Acredito que seja o rabo. E você pode estar usando no seu personagem. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Rabo. Daí tem as asas. Tem os olhos. Tem a boca. Então, tem tudo. Ó, cílio. Espécie de cílio, né? Na verdade, tipo uma barbatana, né? Faz ele nadar mais rápido, eu acho. Tá vendo? Isso aqui é bem no começo mesmo, tá? Que vocês vão usar. Não é toda hora no jogo. Ó, esse aí é mais pra defesa. Ah, não. Esse aqui é mais pra nadar também. Uma espécie de tentáculos pra você poder nadar mais rápido. Acho que o que quebra nesse jogo são os lodings, sabe? Acredito que seja por causa do processamento do celular. Também na internet, ele é um pouquinho lento os lodings. Mas é um negócio que dá pra esperar, ó. Tranquilo. Tá rodando tranquilo aqui. Poucos lags. Eu percebi que poucos lags pode ser por culpa do celular mesmo. É que tá muito cheio. Já tem muitos jogos instalados. Isso exige muito da memória RAM. Então, se você tiver muitos jogos instalados, Ou a internet muito lenta, pode ser que fique mesmo mais lento o jogo. Lá. Vou tentar procurar outra aqui, ó. Esse aqui é mais fácil de pegar. Olha, ele tá tentando fugir. Ele tem umas guerras que fazem ele nadar mais rápido. Olha, esse daqui é mais fácil. Aquele ali também. É questão de se pegar de lado ou de costas. Vocês conseguem, tipo, derrubar eles, ó. Ele foi de frente pra mim. Eu consegui engolir ele. Ó, já aumentei de tamanho. Ó, agora eu preciso pegar mais uma parte. Eu consegui pegar mais um pedacinho. Ó, se eu comer mais aquele pedacinho ali, eu já consigo evoluir. Não, não vou tá ali não. Tem um outro maior. Ó, tipo, eu acabo morrendo aqui, mas você consegue voltar tranquilo de novo. Onde que você parou? Então, não é um game over, sabe? Tipo, é um... Tem uma pausa ali quando você morreu, mas ele reinicia. Olha esse aqui. Ó, esse aqui tem mais defesa, eu acho. Ó, não. Esse aqui é mais barbatano pra ele voar. Tá vendo? Pra ele nadar mais rápido. Ó, eu consegui pegar mais um pedaço. Acho que é a boca. Entendeu? Tipo, é de boa no comecinho. Ó, DNA. Esses bolinhas aí que eu tô comendo seriam os DNAs, né? Os DNAs servem pra exatamente você tá usando as partes no monstro, né? Pra tá evoluindo ele. E também pra tá aumentando o nível de ataque também, né? Mais pra frente você vai usar o nível de ataque. Então, tem ali, sei lá, uma patinha que você coloca ali. Tem velocidade 1. Você for aumentar a velocidade 2. E assim vai. Tem como você evoluir também as partes. Porque o monstro, ele vai ter um poder de ataque, de defesa maior, né? Somando tudo. Então, quanto mais partes você coloca, mais ataque e defesa ele vai ter. Eu acredito que seja isso que eu entendi. Pra você colocar mais de um olho. Olho diferente. Dá pra você trocar os olhos. Dá pra você trocar tudo aqui do monstro. Você pode ali pegar, escolher a parte que você quer tirar. E ir ali naquele símbolo de lixeira. Ó, dá pra você colocar depois outros no lugar. Dá pra você colocar um olho. Dá pra você tirar a boca se você quiser. Mas aí, sem a boca, ele não vai se defender. A não ser que você coloque, tipo, os rabos, né? Essas aí, as defesas que tem ali na frente daí. No lugar da boca. Vai ficar um monstro muito estranho. Mas você consegue fazer isso. É um jogo bem livre, até, pra você criar um personagem aqui, sabe? É que no começo mesmo, tem um tutorialzinho pra você seguir. Porque é obrigado. Mas sim, você consegue mudar tudo, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Esse aqui é o do choque que eu falei, entendeu? Ó, comecei a pegar a parte dele, eletrochoque, né? Você acha ele, você já consegue já pegar a parte dele. Praticamente. Porque do lado dele tem aquela pedrinha brilhante. Que tem a parte de choque dele. Ah, tá aqui, ó. Ela vale 10 de DNA. Eu tenho 12, no caso. Entendeu? Então, você consegue usar também aqui. Dá pra você usar aqui nas costas. Se você quer usar alguém por trás. Ou aqui na frente, perto da boca, né? Pra dar mais dano na pessoa. Você consegue também usar 4 daquele ali também. Não tem problema. A questão é que você vai usar mais DNA, no caso, né? E também, como é só no comecinho, tutorialzinho. Acredito que você não vai usar tanto, assim, aqui. Nessa parte da água, né? Que você tá mais nadando, né? Porque aqui ele, tipo, ele tá fazendo como se fosse um plankton. Vamos dizer assim, né? Um formato de plankton. É uma vida ali, mas... Que vai evoluir. E ele evolui muito rápido, né? Você vai jogar aqui um pouquinho. Você já vai ver que ele evolui rápido pra caramba. Já vai sair da água. Ele vai seguir a mesma história do jogo de PC. Do computador. Que você chega aqui, na água. Começa na água. Vai evoluindo até sair da água. Vai virar ali uma... Um terrestre, no caso. Ó, tá vendo esse grandão aqui? Esse grandão acho que eu não vou conseguir tirar, não, hein? Não, não vou conseguir fazer danos nele. Nesse grandão que é mais certo você correr. Porque se ele pegar você, ó o que ele faz. Ele arranca mais da metade da sua vida. Ó, tem o do choque. Consegui pegar ele. Vou pegar aqui. Ó lá, voltou. Ah, já era. Entendeu? Mas, mesmo assim, eu consegui fazer a minha missão. Peguei ali a parte que faltava. Eu queria que seja só isso mesmo. Ele vai sair da água agora, eu acho. É, ele vai fazer isso mesmo, ó. Ele aprendeu ali com outros... Que ele tem a possibilidade de andar na água, né? De andar na terra. E acho que é agora que ele vai evoluir. É, ele vai evoluir agora. Ele tem um pequeno luadinho nessa parte aqui, ó. Tipo, demorado, mas... Ó, vou colocar as perninhas e tal. Aqui no começo não precisa ter muita regra não, gente. Coloca qualquer jeito ali e depois vocês conseguem mudar. Então coloca ali, já era. E não se preocupa não com isso. Depois você vai conseguir mudar tudo de novo. Toda hora, todo momento você consegue mudar de novo ali. A direção, os objetos do corpo. Não é uma regra que vai ficar definida. Você consegue mudar depois. Tem mais um vídeo aqui, animação, muito bonita a animação desse jogo aqui. Achei legal. Pra quem gosta de ver gráficos, né? Mas, gente, essa é a primeira parte do jogo. Vou trazer a segunda parte. Por favor, curta o vídeo aí e segue se você não é inscrito. E compartilha ele nos grupos pra gente aumentar os inscritos. E também tá aumentando esse vídeo aqui. Nesse canal aqui, né?